Música Caramba, eu achei que seria bem mais fácil, mas já está sendo muito difícil agora. No momento eu estou muito feliz, me faltam palavras. Eu agradecer a Deus, porque tem que deixar a mão ver nesse projeto. A minha maior felicidade se resume em duas coisas. Deus está no grupo Chiclete com Banana e está fazendo parte da nação chicleteira. Eu sempre fui chicleteiro de coração e hoje eu faço parte desse espaço que hoje eu estou assumindo. Qualquer um de vocês poderia estar assumindo, porque eu estava aí onde vocês estão. E Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Acho que todos nós já passamos por aquele momento em que a gente faz os planos, mas a gente sabe que a resposta certa vem do coração de Deus. E eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Eu queria que fosse todos os dias de carnaval aqui. A gente tocou praticamente em todo o estado do Brasil, mas o momento que a gente mais esperava era esse aqui. Muito feliz. Chiclete! Eu colega eles Billie Fields! A gente nova Olha, a gente nova Boa sorte aqui, é só isso O resto é com vocês Boa sorte 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 Boa sorte